Música E não cantem com seu coração As maldades do povo da terra Os segredos da sua paixão Novamente preparam a guerra Com desejos e com marmissão Novamente o olho estremece Com a terrível e final visão Dos segredos da quebra dos selos Dos novidos da renovação Dos amores perdidos no peito Imperfeito, perdoa, prisão A aflição dos amigos do peito Verdadeira contrissão A aflição dos amigos do peito Verdadeira contrissão Não existem pedaços de terra Que não queiram se colonizar Nem apoios do gato que ferra Nem vaqueiros na beira do mar Capatazes cortaram a bala Os cabelos que eu vim ventear Novamente a mão Novamente a mão estremece Verdadeira contrissão Verdadeira contrissão A aflição dos amigos do peito Verdadeira contrissão Viraram de favor Que a filca desses amigos do peito Vivo Amelia! Vivo Amelia! Vivo Amelia!